Muito bem-vindos ao Memórias Pod, meu nome é Leandro Magalhães e esse é o seu podcast de storytelling, onde eu conto histórias reais em que o nome de Deus foi glorificado. No episódio dessa semana, eu vou contar a história do irmão André, que é o fundador do Ministério Portas Abertas, que é uma das maiores organizações missionárias do mundo. Antes de começar esse episódio, eu vou pedir para que você siga a gente lá no Instagram, procura lá Memórias Pod e interage lá com a gente, para a gente saber o que vocês estão achando. Se você achar melhor, você pode mandar um e-mail para o projetomemóriaspod.com, que eu vou ler o seu e-mail aqui com todo carinho e toda satisfação. Além disso, siga a gente aí nas plataformas digitais, Spotify, Deezer, Google Podcasts, enfim, por onde você ouvir. Esse episódio vai sair em formato de vídeo lá no canal da IDB Jaraguá, então se inscreve lá, dá um like lá para dar uma fortalecida. E é isso aí, agora vamos para o episódio que essa semana está muito legal. Deus tem uma forma única e surpreendente de agir. O irmão André, que é o protagonista da nossa história de hoje, ele sempre teve um impulso por aventuras durante sua juventude. Deus certamente tinha um propósito na vida do irmão André, desde quando ele estava no ventre da sua mãe. O irmão André nasceu em 11 de maio de 1928, num pequeno vilarejo localizado na Holanda. André nasceu num ambiente muito peculiar. Seu pai era surdo, sua mãe era deficiente física e um de seus cinco irmãos era autista. Aquela família sempre teve o princípio da caridade. Eles eram conhecidos no vilarejo como as pessoas que ajudavam os necessitados. Eles não eram ricos, e na verdade estavam entre as famílias mais pobres daquele lugar. Devido à fragilidade financeira, por muitas vezes a comida tinha que ser fracionada. Os finais de semana eram marcados por idas à igreja. Como o pai de André era deficiente auditivo, eles se sentavam no primeiro banco da igreja. Mas como a família era muito grande, André se sentava nos fundos, e assim que o culto começava, ele aproveitava para dar uma escapulida e só voltava no final do culto. André era uma criança meio, digamos, difícil. Houve uma vez em que sua vizinha assava algo no fogão à lenha, e André subiu no telhado da casa dela e tapou a chaminé, fazendo com que a casa da vizinha se enchesse de fumaça. Como nós já vimos no episódio da irmã Corrie, em 1940 o exército alemão havia ocupado a Holanda, e um quartel-general do exército estava no vilarejo de André. André, ele tinha apenas 12 anos nessa época, e com a guerra, ele já não podia mais brincar, o que automaticamente já o colocava no lado da resistência aos nazistas. Suas primeiras ações na guerrilha, digamos assim, foi colocar açúcar no tanque de combustível dos carros e jogar fogos de artifício dentro da base militar. Como meu pai costumava dizer, arte de criança. Só que, infelizmente, a guerra avançou, e foi ficando cada vez mais intensa. E André, ele precisou parar com essas brincadeiras, porque não tinha como evitar viver os horrores da guerra. Em 1942, o exército nazista passou a recrutar jovens para a guerra. André tinha 14 anos nessa época, e ele costumava fugir muitas vezes para os pântanos, para ele poder escapar ali da seleção e acabar não servindo com os nazistas. Em 1944, os Estados Unidos se juntaram à guerra, e no dia 6 de junho de 1944, o exército aliado desembarcou na Normandia, na operação denominada como Dia D, para começar a combater o exército do eixo na Europa. Em 1945, finalmente os nazistas saíram da Holanda, e o maior conflito que esse mundo já viu chegou ao fim. André já tinha 17 anos, mas ele não tinha muitas opções. A sua família já o pressionava, porque ele precisava arrumar um emprego. O problema é que, com a ocupação nazista e a guerra, não teve como André completar os seus estudos, e o que limitava muito as suas opções de trabalho. Apesar do fim da Guerra das Índias Orientais Holandesas, como era chamada a Indonésia nessa época, começou uma rebelião. E a rebelião queria que o país se tornasse independente da Holanda. O governo respondeu mandando tropas holandesas para combater os rebeldes, e dessa vez não teve jeito. André foi pra guerra. No desembarque na capital de Jakarta, o calor era como um soco no peito. A umidade, somada ao calor, fazia com que André se sentisse sufocado. Com o passar do tempo, André se viu em meio a um campo de batalha, e a adrenalina do combate tinha um custo bem alto, né? Vidas. André já não era mais o mesmo. Aquele garoto arteiro, sorridente, era só uma lembrança nas memórias da sua mãe. No calor da batalha, André matou rebeldes, e como consequência, acabou tirando a vida de civis. As lembranças vinham em sua mente, de forma aleatória, mas sempre dolorosas. Quando menos ele esperava, ele se lembrava das pessoas gritando. Ele se lembrava das balas atravessando seus corpos. André bebia muito, porque na bebida ele encontrava um refúgio. Ele conseguia, muitas vezes, perdendo a lucidez, conseguir esquecer um pouco dos traumas, e conseguia levar o seu pensamento pra um outro lugar, que não fosse uma poça de sangue. Em 1949, André foi ferido com um tiro no tornozelo, e ficou internado em um hospital em Jakarta. Quando ele estava internado, ele observava o modo de agir das enfermeiras daquele hospital. Elas eram freiras franciscanas. Era um pouco difícil pra ele compreender a motivação delas. E ali, eu acho que a gente pode dizer que, lá no fundo do coração do André, começou a surgir uma dúvida, uma curiosidade, de como seria o amor de Deus. Num período de dois meses, ele leu a Bíblia inteira. A Bíblia que ele leu, havia pertencido a sua mãe, que faleceu enquanto ele servia na Indonésia. E foi lendo essa Bíblia, que André teve seu primeiro encontro com Deus. É aqui que começa a jornada de fé dele. Aos 21 anos, ele precisou fazer um tratamento de reabilitação num hospital. Esse hospital, ele ficava a 100 quilômetros da sua cidade natal, porque André ainda tinha traumas da guerra, e ele precisava fazer ali aquele tratamento pra poder ser inserido na sociedade. No final daquele ano, ele se juntou com alguns amigos, né, e resolveram ir a um culto de avivamento. Só que tem um detalhe aqui, né, é que ele e seus amigos estavam completamente bêbados. Mesmo não estando sóbrio, uma música tocou o seu coração. O refrão da música dizia, No dia seguinte, ele se lembrava daquela música. E quando ele foi ler a Bíblia, parecia que dessa vez tinha um sentido a mais. Agora era como se aquelas palavras estivessem realmente o alimentando por dentro. Após a dispensa do serviço militar, ele comprou uma bicicleta, e passou a frequentar várias igrejas de seu vilarejo. Ele não se importava com a denominação. Bastava apenas ser centrado na Bíblia. Era só isso que bastava pro irmão André. O comportamento de André causou estranhamento na sua família. O pai dele chegou a achar que ele havia enlouquecido. E devido aos traumas da guerra, ele estava com problemas mentais. Porque ele era praticamente outra pessoa. Houve uma noite em que André entregou totalmente sua vida nas mãos de Deus. Era uma noite fria, né, do rigoroso inverno europeu. André, ele não conseguia dormir. E ele começou a orar. Na sua oração, ele disse ao Senhor. Senhor, se Tu me mostrares o caminho, eu seguirei. Certa vez, ele estava em um culto em Amsterdã. E o pregador que pregava ali naquela noite, ele disse que alguém ali seria um missionário. André nessa noite estava acompanhado com um de seus amigos. E quando o culto acabou, ele não hesitou em falar com aquele pregador. E o pregador muito sábio instruiu que ele começasse a pregar ali no seu próprio vilarejo. André foi pra casa meio que insatisfeito, porque ele tinha a plena convicção de que Deus poderia usá-lo em algo muito maior. Mas na semana seguinte, lá estava ele, no centro ali da sua cidade, numa praça, contando o seu testemunho de como Deus havia o livrado, né, do pesado fardo. De como Deus havia trazido a paz ao seu coração para qualquer um que passasse na rua. André começou a trabalhar em uma fábrica de exportação de chocolates. E o desejo de ser um missionário nunca deixou de arder no seu coração. André ganhou uma boa parte daqueles funcionários para Jesus. E era comum que as pessoas ali naquela fábrica passassem o dia todo cantando hinos enquanto eles trabalhavam. Mas para André ainda não era o suficiente. Ele ainda tinha a certeza de que o que ele tinha que fazer para Deus era algo muito maior. E em 1953 ele se matriculou na Escola de Missões da Cruzada da Evangelização Mundial. E no mesmo ano ele recebeu autorização para ser enviado. André vendeu as poucas coisas que ele tinha e foi. Simplesmente foi. Nem pensou nas dificuldades de como ele ia fazer, porque ele não tinha dinheiro e tinha também a barreira do idioma, né. Porque só para a gente lembrar aqui, o André morava e tinha nascido na Holanda. E essa escola, ela ficava em Londres. Quando o André chegou em Londres, né, para se matricular na escola, ele descobriu que na verdade a vaga dele não estava nem certa. Não estava totalmente concretizada a estadia dele ali, né. Então a gente tinha o problema financeiro, a barreira da língua e o André meio que não tinha onde ficar. E o que ele fez? Ele conversou com as pessoas ali e ele resolveu trabalhar como pintor, né. Ele fechou um acordo com as pessoas ali para ele pintar a fachada de alguns prédios em troca da sua estadia naquele lugar. E ele aproveitou esse tempo para poder também aperfeiçoar o inglês ali, né. Que ele tinha uma noção de inglês, mas é aquela noção de colégio. E ali ele aprendeu a falar o inglês melhor ali, conversando mesmo com as pessoas. Ele ficou lá por dois meses e em seguida ele foi enviado para Glasgow, na Escócia. Ele foi para lá para poder, né, aprimorar os seus estudos. E nessa viagem ele fundou ali um pequeno campo missionário nas regiões pobres daquela cidade. Um dia ele resolveu descer até o porão ali para poder pegar algumas coisas ali, arrumar algumas malas. E ele viu uma revista com uma propaganda sobre a juventude comunista da Polônia. Era uma propaganda que estava alcançando o público jovem. O alvo era o público jovem. E foi aqui que André viu uma chance. E ele pensou, eu vou levar as boas novas para esses jovens. E aqui nesse momento é importante a gente abrir um parênteses para a gente poder entender um pouco o contexto político desse pós-guerra, né, dessa época. Nessa época aqui dos anos 50. O mundo pós-guerra, ele virou um espaço conturbado entre diferentes ideologias. A cortina de ferro dividia a Europa, isolando tanto culturalmente quanto politicamente um grupo de países. O comunismo avançava tanto na China quanto na América Central. O filósofo Karl Marx, ele tinha uma visão crítica à religião. Ele descrevia como o ópio do povo. E, ou seja, uma forma da classe dominante dominar a classe trabalhadora. E dar uma falsa esperança de que todos os seus problemas se resolveriam após a morte. Sendo assim, pobres e ricos só poderiam ser o único povo após a morte. A União Soviética, com base nessa filosofia, proibia qualquer religião. E se denominava como um Estado ateu. Todas as pessoas viam portas fechadas. Todas as pessoas não viam ali um terreno fértil. Mas o irmão André viu na cortina de ferro portas abertas para socorrer a igreja perseguida. O termo cortina de ferro foi cunhado por Churchill, o primeiro ministro britânico. O termo era usado para identificar ali um grupo de países que eram comandados pela União Soviética. Estados Unidos e União Soviética uniram forças para poder derrotar os nazistas. Mas após a guerra, a divisão foi inevitável. A ideia da separação desses países era fazer com que eles não tivessem nenhum tipo de contaminação externa de outros países capitalistas. O irmão André fez muitas viagens para a cortina de ferro. Ele foi muitas vezes à União Soviética. Com essa experiência, com essa vivência que ele teve, com tantas viagens, ele conseguiu formar uma igreja. Ele conseguiu entender, na verdade, como era o funcionamento da igreja por trás da cortina de ferro. Ele dividia os países comunistas e europeus em um círculo externo e interno, de acordo com o nível de perseguição religiosa que ele presenciava quando ele visitava esses países. Polônia, Tchecoslováquia, Iugoslávia, Hungria e Alemanha Oriental ainda possuíam alguma forma de, digamos, liberdade. Já Romênia, Bulgária, Albânia e a própria Rússia, eles já perseguiam mais. Já era um governo que perseguia mais a religião, digamos assim. Porque a perseguição não era só contra cristãos protestantes. Era contra qualquer forma de religião. André, ele nunca viu isso como uma barreira. É até, tipo, meio absurdo, né? Porque, como não é uma barreira, parece a única barreira que existe, né? E já na sua primeira viagem para um país comunista, ele já conseguiu cumprir a sua missão, que era fazer uma ponte entre o Evangelho e a igreja perseguida. A primeira viagem que o irmão André fez para trás da cortina de ferro foi para a Polônia, em 1955. Ele viajou com cerca ali de mais ou menos 30 mil pessoas que foram ver o chamado aqui entre aspas Paraíso dos Trabalhadores. Quando eles chegaram, eles foram levados para uma reconstrução, a reconstrução de Varsóvia. E parecia muito bonito à primeira vista. Só que tinha algo errado. Porque a guerra era muito recente. Não tinham nem 10 anos que a guerra tinha acabado. André, ele saiu da rota que era pré-estabelecida pelo governo. E quando ele saiu da rota de excursão, ele conseguiu ver a verdadeira Polônia. Como era a Polônia pós-guerra. Era um país que tinha muita fome e muita miséria. Na primeira oportunidade que André teve de sair, daquela rota de excursão, o objetivo dele era um só, entregar folhetos, e tentar encontrar qualquer coisa que pudesse remeter ao cristianismo. Lembro-me sempre daquela viagem, porque eu era o único cristão rodeado por comunistas, a ponto de visitar um mundo do qual eu não sabia nada a respeito. Encontramos igrejas e uma sociedade bíblica que eram desconhecidas para nós. Também descobri que existia uma enorme falta de bíblias, mas havia muito entusiasmo. Foi lá que um pastor disse, André, você estar aqui significa mais de 10 dos melhores sermões. Eu sabia que não poderia pregar muito bem, mas eu podia estar lá. O diretor da sociedade bíblica contou-me histórias de contrabandistas profissionais que iam à sua loja, compravam 10 bíblias em russo, e as contrabandeavam pelas fronteiras da Rússia. E com isso, eles ganhavam muito dinheiro. Algo despertou em mim, pensei. Se as pessoas incrédulas fazem isso por amor ao dinheiro, se arriscando de tal forma, nós, que somos o povo de Deus, vamos levar as bíblias aos russos, por amor ao Evangelho. André lembra-se de ter se questionado e se perguntado por que não tinha ninguém fazendo um trabalho de missões para trás da cortina de ferro. Quando André voltou dessa viagem, ele não perdeu a oportunidade de palestrar em várias igrejas, em vários lugares, sobre como era a igreja por trás da cortina de ferro. E no final daquela palestra, quando ele menos esperava, apareceu um convite para conhecer outro país da União Soviética, a Tchecoslováquia. Você que está me ouvindo agora deve estar achando um pouco estranho eu falar que André recebeu um convite para revisitar a Tchecoslováquia e a Polônia. É que, na verdade, essa prática existe até hoje. A Coreia do Norte faz isso até hoje. É comum que pessoas selecionadas sejam ali convidadas para conhecer países que são, digamos, muito fechados. Essas visitas, essas excursões são usadas para fazer propaganda comunista. Quando André chegou em Praga, que é a capital da Tchecoslováquia, a primeira coisa que ele notou é que simplesmente não haviam Bíblias. Era muito escassa a quantidade de Bíblias. O governo, ele dizia que havia liberdade de religião. Mas André, ele já viu que tinha alguma coisa errada. O governo, ele não proibia a Bíblia. Só que ele anunciava uma nova tradução que simplesmente nunca era publicada. O governo, ele controlava as poucas igrejas que haviam. E os sermões, eles tinham que ser alinhados com o governo. Uma outra barreira imposta aqui pelo governo era que só as igrejas que fossem favoráveis ao regime pudessem ali estudar teologia. Além disso, quem era cristão tinha que usar ali um um broche, um pingente de prata preso na lapela. Isso servia para identificá-lo como um cristão. Digamos, um cidadão de segunda classe que simplesmente não recebia bons empregos e não podia frequentar a universidade. Olha que absurdo! Foi na Tchecoslováquia a primeira vez que André levou saudações por parte dos cristãos holandeses para poder enviar as saudações, digamos, de Cristo, já que ele era um estrangeiro. Estrangeiros não podiam pregar a palavra de Deus, mas eles podiam dar saudações. Porém, como André havia escapado de um grupo de excursão, ele acabou sendo proibido de entrar de novo naquele país. Quando ele voltou para a Holanda, ele passou a ver as embaixadas dos países comunistas como uma possibilidade de visto, então para poder chegar a outros cristãos da Cortina de Ferro. E também começou a receber ofertas de leitores de seus artigos sobre a igreja perseguida. André queria viajar novamente para trás da Cortina de Ferro e através de uma proposta de oração começou a fazer a carteira de motorista, mesmo sem possuir um veículo e nem dinheiro para comprar um. Em 1957, André viajou para Iugoslávia. E aqui tem algo bem diferente do que a gente está acostumado. Ele foi sem ser convidado na bagagem livros, bíblias em eslavo e croata. Aqui é importante dizer que se ele fosse pego, ele seria preso. E quando ele chegou perto da fronteira, André orou. André nessa época já tinha tirado a habilitação e ele tinha comprado um fusca azul. Quando ele chegou perto da fronteira, os guardas se aproximaram, pararam o carro e começaram a revistar. Eles abriram as portas, olharam o porta-luvas, olharam embaixo dos bancos, até que eles chegaram no porta-malas. Quando eles abriram o compartimento, estava cheio de bíblias, cheio de inários, cheio de folhetos, até a tampa. Eles simplesmente ignoraram, era como se não tivesse nada ali. Os guardas se olharam e disseram, tudo certo, pode ir. A perseguição na Ingloslávia era diferente, pois ela mudava de acordo com cada região do país. André a tinha visto para 50 dias e gastou todos os dias pregando a palavra, chegando a ministrar seis sermões em um único dia. Foi na volta dessa viagem para a Holanda que André começou ali, digamos, a construir um relacionamento com Corey Van Damme, que naquela época estava terminando um curso de enfermagem. Desde o tempo que André trabalhava naquela fábrica de chocolate, ela já tinha uma admiração pela fé dele e pela personalidade dele, que era muito amorosa. André havia recebido o visto para entrar na Hungria, mas antes de ir, ele pediu a Corey em casamento, pedindo que ela orasse e pensasse sobre o caso, enquanto ele estava fora, já que a vida de Corey sendo esposa de um missionário seria uma vida abnegada e não muito atraente, digamos assim, né? Quando André desembarcou em Budapeste, capital da Hungria, ele se deparou com um governo mais opressor de todos que ele tinha visto até agora. A perseguição aqui, ela era sistematizada pelo governo. Pastores haviam sido presos porque se recusavam a pregar o sermão autorizado pelo governo. Salvação e divindade de Cristo não podiam ser ensinadas na igreja pois iam contra as ideologias do governo e pra finalizar a polícia secreta ela se infiltrava nas igrejas. A estratégia aqui foi pregar em funerais e casamentos. E mais uma vez André usou a velha estratégia de não pregar nas igrejas mas dar saudações. Essa viagem foi a mais tensa de todas porque apesar da perseguição tinha atenção porque André não sabia se Corey ia aceitar o seu pedido de casamento mas assim que ele chegou na Holanda ele recebeu um sim e foi correndo comprar as alianças de casamento em uma joalheria. Eles se casaram no dia 27 de junho de 1958. André levou Corey ao acampamento de refugiados na Alemanha ocidental para ajudar na distribuição de roupas e alimentos aos necessitados. Ele seguiu viagem rumo à fronteira da Alemanha oriental onde desejava visitar as igrejas daquele lugar Corey devido ao seu ofício de enfermeira ficou no campo dos refugiados tratando questões de saúde e higiene. Todo país que André visitava ele encontrava um cenário totalmente diferente e aqui na Alemanha oriental não foi diferente era diferente de tudo que ele tinha visto porque aqui o governo oferecia digamos uma alternativa o governo ele realizava cerimônias que eram muito parecidas com cultos da igreja só que nesses cultos não era pregada a salvação de Cristo ou seja uma liberdade ilusória apesar da situação inusitada a Alemanha tinha uma quantidade grande de bíblias e a possibilidade de fazer reuniões ao ar livre de forma livre após isso André fez uma viagem digamos conturbada para Bulgária e Romênia como seu visto havia vencido ele precisou fazer um caminho longo passando por Itália Grécia Turquia para finalmente chegar na Bulgária cada país que o irmão André ia ele encontrava uma situação nova na Bulgária nós tínhamos duas igrejas uma que era manipulada pelo governo e uma outra que atuava de forma secreta que atuava de forma escondida longe dos moldes do governo ao chegar na fronteira da Romênia André foi parado pela polícia os guardas estavam revistando todos os carros a fim de encontrar qualquer irregularidade nesse momento André achou que seria preso pois ele viu vários carros à sua frente sendo esvaziados e os motoristas sendo presos ele resolveu tomar uma atitude completamente inusitada por algum motivo que não sabemos até hoje André resolveu deixar todo o material exposto em cima dos bancos e quando chegou a sua vez de passar pela revista aconteceu um milagre o carro simplesmente não foi revistado o guarda simplesmente olhou o passaporte de André e o mandou passar simples assim é importante frisar aqui que André ele nunca mentiu sobre o que ele carregava dentro do carro dele em momento nenhum ele mentiu ele sempre tentava desviar a atenção dos guardas ele sempre tentava meio que encobrir ali porém Deus sempre o livrava com pequenos milagres como esse que ele passou na fronteira com a Romênia em 1974 ao lembrar disso ele disse quando passo com muitas bíblias numa fronteira dessas é algo extraordinário que acontece poderíamos chamar aquilo de coincidência mas já faço isso há 18 anos o tempo todo com minhas equipes e sempre acontece alguma coisa que distrai os guardas e às vezes até pensamos que eles não nos viram ou não viram a nossa bagagem ninguém pode chamar isso de coincidência é uma operação milagrosa com certeza é intervenção divina enquanto na Bulgária era adotada uma estratégia de registro para tentar digamos oprimir os cristãos privando eles de várias coisas na Romênia era feito diferente era feito uma espécie de digamos reagrupamento de igrejas e era comum que as pessoas tivessem que viajar porque agora elas não podiam mais ir na igreja perto de casa ela tinha sido remanejada para uma igreja que ficava a quatro horas da casa dela dessa forma as pessoas simplesmente não tinham como ir na igreja em 1960 André ele fez uma viagem para a Rússia ele foi com um grupo de jovens que iam participar de um festival ali em Moscou tal como a sua primeira viagem em 1955 foram somente duas semanas mas André aprendeu muito sobre a situação dos cristãos russos como na Romênia os russos tentavam controlar a igreja com uma programação de unificação sendo assim só havia uma igreja protestante em Moscou depois dessa a igreja mais próxima só poderia ser encontrada a 170 km de distância da capital logo em seguida André foi para a Ucrânia para poder distribuir bíblias em ucraniano lá André ficou maravilhado ao encontrar uma bíblia de bolso em um pequeno vilarejo foi então que ele teve a ideia de imprimir pequenas cópias de bíblia em eslavo e russo para assim poder carregar três ou quatro vezes mais do que ele levava naquela viagem o único impedimento para impressão era a questão do custo após fazer orçamentos ali em algumas sociedades bíblicas André chegou a valor aproximado de 15 mil dólares para fazer a impressão o problema é que ele não tinha esse recurso ainda mais agora que André tinha uma família pois ele havia se casado e havia tido filhos no ano de 1963 André junto com sua esposa tomaram uma decisão um pouco drástica eles tomaram a decisão de vender a sua casa para poder pagar o custo dessa impressão mas para alegria deles eles não precisaram pois a sociedade bíblica holandesa financiou todo o projeto de bíblias de bolso André precisaria somente pagar o estoque comprado assim o trabalho continuou se expandindo no ano de 1965 André recebeu um visto para fazer sua primeira viagem para trás da cortina mas não a cortina de ferro a cortina de bambu o correspondente a Ásia da cortina de ferro a entrada no país com bíblias chinesas foi praticamente fácil porém a maior dificuldade que André achou foi distribuir as bíblias quando os comunistas tomaram o poder na China eles não somente expulsaram os missionários que já estavam lá mas eles conseguiram quase por completo destruir a igreja cristã do país além de os pastores estarem proibidos de evangelizar ensinar qualquer tipo de religião ou de pregar sobre dízimo cristianismo fé salvação os comunistas criaram uma espécie de igreja estatal denominada movimento patriótico das três autonomias esta soma de fatores enfraquece a igreja apesar de livrarias cristãs poderem funcionar elas pareciam mais uma espécie de museu pois apesar da liberdade ninguém se interessa pelo conteúdo os únicos que se mantinham fiéis a Cristo eram os mais idosos os jovens foram convertidos ao Estado a China foi o primeiro país a ser visitado por André onde aparentemente não houve muitos resultados a igreja pode-se dizer que estava morrendo naquele país um ano após a ida de André à China Mao Tse Tung iniciou a revolução cultural qualquer pessoa que tivesse estudado era um alvo em potencial milhares de pessoas foram mortas ou presas e esta revolução também atingiu a igreja em 1965 André foi para Cuba lá ele descobriu que não faltavam bíblias e era um lugar que eles poderiam falar abertamente tanto nas igrejas quanto na rua apesar de haver liberdade a igreja era perseguida por Fidel Castro de outra forma pastores haviam sido classificados como cidadãos não produtivos da sociedade e eles não recebiam cupons os cupons eram um sistema que o governo usava para você ter direito a comprar alimentos muitos pastores foram obrigados a trabalhar em grupos de mão de obra principalmente em canaviais dessa forma o governo conseguia digamos sufocar um pouco a igreja porém o cenário que André encontrou foi uma crescente fome espiritual o legado do irmão André ele não é um um trabalho digamos breve ou superficial ele é exatamente ao contrário disso ele é longo e muito relevante clamando salvação alcançou milhares de pessoas e fortaleceu a igreja local a obra do irmão André resultou num best seller intitulado o contrabandista de Deus além de possibilitar a criação de uma das maiores agências missionárias do mundo a missão portas abertas dessa forma a vida do irmão André conseguiu impactar a vida de muitas pessoas fazendo a ponte entre a igreja livre e a igreja perseguida é isso aí galera esse foi mais um episódio aqui do memórias pod eu espero que vocês tenham gostado Deus abençoe a vida de vocês tchau tchau Obrigado.